Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso de Matemática para Concursos. Meu nome é Sérgio, serei o professor de Matemática de vocês. E nós vamos aprender vários métodos matemáticos para podermos fazer o concurso da EMATER. Bem-vindos a mais um bloco de estudos. Hoje nós vamos falar sobre equações do segundo grau. Nós já vimos aí equações do primeiro grau. E agora, podem estar se perguntando qual é a diferença. Bom, eu tinha comentado que a diferença entre uma e outra é que a equação do segundo grau aparece um termo elevado ao quadrado, aparece o x ao quadrado. Essa é essencialmente a diferença. Mas, para resolver esses problemas, os problemas que envolvem a equação do segundo grau, precisa de um pouco mais de conhecimento. O que a gente usa para resolver esses problemas? Bom, basicamente é delta e o famoso Bhaskara. Vamos relembrar as fórmulas de cada um deles? Uma equação do segundo grau é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais. Pode ser menos 5, pode ser raiz de 7, pode ser qualquer número real. E aí, nós estamos em busca de achar as raízes dessa equação. O que é raiz de uma equação? Isso é importante. A raiz de uma equação é o valor do x em que essa sua equação dá zero. Ah, isso vale também para a equação de primeiro grau? Sim, raiz de equação é independente do grau que ela for. Até mesmo se fossem equações do décimo grau, raiz seriam os valores de x em que essa sua equação dá zero. Por exemplo, na equação do primeiro grau, uma bem simples, eu quero que isso seja zero. Bom, se eu quero que isso seja zero, o que eu faço? x de um lado, que não for x para o outro, 5x igual a 10, x igual a 10 sobre 5, x igual a 2. Então, eu estou dizendo, aqui é menos 10, menos 10, menos 2. Estou dizendo o quê? Que quando o x for menos 2, essa minha equação se anula. De fato, 5 vezes menos 2 dá menos 10, com mais 10 dá zero. Porém, na equação do segundo grau, isso não é assim tão direto. A gente não consegue isolar o x, porque a gente tem um x que está ao quadrado, e temos um x que não está ao quadrado. Então, como que a gente resolve esse tipo de problema? Bom, para isso, nós precisamos de dois artifícios, que é o delta e o báscara. Quem é o delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Sérgio, preciso gravar essa fórmula? Infelizmente, precisa. Para resolvermos a equação do segundo grau, nós precisamos saber tanto delta quanto x no báscara. Ok? Quem que é b? O termo que acompanha o x. Quem que é a? O termo que acompanha o x ao quadrado. Quem que é c? O termo que está sozinho, que não acompanha x nenhum. Só substituir. A sua equação terá os valores. Você só substitui e achou o delta. E agora eu quero achar os valores de x. Eu quero achar os valores de x que deem ali a raiz. Ou seja, eu estou lembrando que o meu problema, eu quero que isso aqui seja zero. Ou seja, quando que meu y dá zero? Para que valores de x meu y dá zero? E a gente está indo em busca dessa resposta. Então, delta é igual a isso. E o x é quem? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre duas vezes a. Raiz de 10 é ótimo. Raiz de delta. Beleza? De novo, só substituir. Aqui é o valor de b. Delta você já vai ter calculado antes. e o a é que acompanha o x ao quadrado. Ok? Basicamente, para resolvermos a equação do segundo grau, é só isso que a gente precisa fazer. Substituir os valores. O que é esse mais ou menos aqui? É porque nós sempre podemos... Sempre não, desculpe. Nós podemos ter duas respostas. Pode ser que a gente tenha duas raízes diferentes, ou seja, dois valores diferentes de x que anulem a minha função. Vamos ver um exemplo? Mais 6. Eu quero saber quando que ela dá zero. Ou seja, quais são as raízes dessa equação. É importante saber o termo raízes? Sim, geralmente essas provas perguntam qual o valor das raízes dessa equação. Isso é comum. Ok? Então, é bom você lembrar que raiz é aquilo que faz a sua equação ser zero. Como que a gente acha delta e básica? Ó, não tem ninguém na frente do x ao quadrado. Quando não tem ninguém, é a mesma coisa que se fosse 1. Então, aqui é como se fosse 1 vezes x ao quadrado. Esse é quem é o nosso A. Ok? Então, vou pegar aqui, tem uma caneta de outra cor. É como se esse fosse o meu A. Quem acompanha o x é o meu B. E quem está sozinho é o meu C. Muito importante. Muitas pessoas erram isso nas provas. O sinal acompanha. Olha só. O meu B é 5? Não. O meu B é menos 5. O sinal acompanha a sua letra. Ok? Então, não se esqueçam disso. Muita atenção, porque se você esquecer um sinal, você pode errar completamente a sua questão. Então, se quiser colocar aqui no cantinho, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Primeiro passo, achar o delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual quem quer B? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Dica importante. Todo número elevado ao quadrado é positivo. Aqui está menos 5, mas como ele está elevado ao quadrado e essa é uma propriedade que vale para todo expoente par, a resposta é sempre positiva. Então, na verdade, é como se a gente esquecesse esse sinal. Sempre que o expoente for par, transforma o sinal em positivo. Então, 5 ao quadrado 25. 4 vezes 1 vezes 6 24, então, menos 24. Delta aqui vai ser 1. Aí vem uma coisa importante. Será que tem um valor, dois valores diferentes ou não tem resposta? Pode acontecer? Pode. Nós vamos ver daqui a pouco. Bom, achei o delta, vamos atrás do x. Quem que é o x? x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre duas vezes o a. Muita atenção agora. Aqui, esse menos faz parte da fórmula. Não é o menos do seu b, ok? Não é porque o seu b deu menos 5 que aqui já está aparecendo o menos dele. Não. Esse é o menos da fórmula. Ele já está ali obrigatoriamente. Independente do seu b ser positivo ou negativo. Então, menos quem que aparece no lugar do b? Menos 5 mais ou menos a raiz quem que é delta? É 1 sobre duas vezes a. Quem que é a? 1. Menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1 e duas vezes 1 2. E agora? Como que a gente resolve aquele mais ou menos ali? Lembra que eu falei que o mais ou menos indica que pode ser que tenha duas respostas diferentes? Nesse caso, é exatamente essa questão. Aí você pode chamar de x1 e x2. x1 para o sinal positivo e x2 para o sinal negativo ou vice-versa. A ordem não importa. Quem que vai ser o x1? Vou escolher o sinal de cima. 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 6 dividido por 2 dá 3. Quem que é meu x2? Agora eu vou escolher o sinal negativo. 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 4 dividido por 2 2. Sérgio, o que eu faço com essa informação? Bom, essa informação está te dizendo que 3 e 2 se você jogar aqui no lugar de x você colocar 3 ou no lugar de x você colocar 2 aquilo ali vai dar 0. Vamos fazer um teste? Vamos pegar o 2 aqui. 2 ao quadrado 4 5 vezes 2 10 só que tem menos aqui, né? 4 menos 10 dá menos 6 menos 6 mais 6 0 Faça com 3 aí na sua casa e observe que isso realmente funciona Ok? E aí uma propriedade muito interessante que é muito importante você saber que esse tipo de fatoração te ajuda muito a resolver essas provas é a seguinte Bom, para essa equação aí nós vimos que as raízes são 2 e 3 correto? Então nós vimos pegamos a raiz x1 que é 2 e a raiz x2 que é 3 Eu te afirmo o seguinte essa equação aqui em cima ela é escrita da forma x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz e isso é sempre toda equação do segundo grau pode ser escrita como x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz Ah, mas isso vai me ajudar em que? Esse ano que eu tenho que fazer todo aquele processo para poder achar as raízes e para que eu vou ficar fatorando aí esse polinômio desse jeito? Bom, isso você vai ver lá na frente que vai te ajudar muito quando a gente for ter a aula de funções do segundo grau Então já vai sabendo desde agora porque quando você resolver equações do segundo grau você já escreve ela nessa forma para você acostumar com isso Ok? Vamos ver que isso funciona Pega aí x menos 2 que é a primeira raiz vezes x menos 3 que é a segunda raiz Primeiro vezes primeiro x vezes x x ao quadrado Primeiro vezes segundo x vezes menos 3 menos 3x Segundo vezes o primeiro menos 2 vezes x menos 2x E por último o segundo vezes segundo menos 2 vezes menos 3 dá mais 6 Então x ao quadrado menos 3 menos 2 menos 5x mais 6 E a gente tem aqui a nossa mesma equação Isso vai ajudar muito porque função do segundo grau ou função quadrática vem de equação do segundo grau A gente vai ver que tem aí essa relação Então vamos agora para a coisa mais importante de equação do segundo grau O que a maioria dessas provas cobram o que essas bancas sempre estão atrás sobre a equação do segundo grau Lembra que eu falei que as raízes eram importantes que de fato são Nós podemos ter três casos O primeiro deles nós podemos ter duas raízes distintas O que que é isso quando a nossa x1 é diferente do x2 Nós podemos ter duas raízes iguais O que que é isso quando o x1 é igual ao x2 E por fim não existir raízes Como assim não possui raízes É uma equação do segundo grau que ela nunca dá zero Para qualquer valor do x que você colocar ali aquilo jamais vai ser zero Um exemplo muito bobo x ao quadrado mais um Qualquer valor de x que você jogar ali você nunca vai conseguir que seja zero Certo? Porque lembrando todo número ao quadrado é sempre positivo Mais um continua sendo positivo Então isso nunca é zero Então é um exemplo de uma equação de segundo grau em que o nosso b é zero porque não tem ninguém com x aqui Então é como se o b fosse zero E essa equação não possui raízes Sérgio mas como que eu vou saber se ela tem ou não tem raízes? Como que é possível? Bom Agora vai aí a tática para você saber quando tem duas raízes distintas se elas têm duas raízes iguais ou se não vai ter raízes Você não precisa fazer a conta para saber qual o valor das raízes Na verdade essas provas que vocês vão fazer no concurso basicamente te dão uma equação de segundo grau bem estranha e pergunta qual que é a condição em cima daquele problema para ter duas raízes distintas para ter uma raiz só ou para não ter nenhuma raiz Ué e como que você resolve esse problema? Ou seja ele não está interessado qual que é o valor das raízes mas sim o que é preciso para ter duas raízes uma raiz apenas ou nenhuma raiz Lembra que a gente calculou o delta? Então duas raízes distintas é quando o meu delta é positivo Então muito importante O exemplo que nós fizemos agora há pouco o delta era 1 e 1 é positivo 1 é maior do que 0 e vimos que achamos dois valores diferentes 2 e 3 Então delta positivo duas raízes Quando que as raízes vão ser iguais? Se o delta for 0 Certo? Sempre que o delta for 0 a gente vai ter duas raízes iguais porque a equação lá é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A Se o raiz de delta é 0 raiz de 0 é 0 Então vai ficar aquele B ali mais ou menos o 0 Então independente se for mais independente se for menos é a mesma coisa vão ter dois valores iguais E não possui raízes quando o delta é negativo Sérgio por que não possui raízes? Simples A equação de Bhaskara menos B mais ou menos raiz quadrada de delta Se delta é negativo não podemos ter raiz de número negativo isso é um absurdo Então delta deu negativo não vai existir raízes porque não vai ter como a gente tirar raiz quadrada de número negativo Ok? A raiz real de um número negativo não tem Então deu uma equação de segundo grau lá Ax ao quadrado mais Bx mais C Lembrando que certamente o A o B e o C vão ser umas coisas meio complicadas mas aí a gente vai fazer um bloco de exercícios depois para vocês verem que tipo de questões que são cobradas com essa informação Por enquanto a gente está fazendo aí uma compilando isso tudo Tem a equação de segundo grau O que você vai fazer? Calcula o delta Se o delta foi positivo você já sabe que tem duas raízes distintas Se o delta for negativo você sabe que as raízes não existem não tem raiz E se o delta for zero vão ser duas raízes iguais Equação de segundo grau basicamente se resume a simplesmente esses problemas que é encontrar as raízes Ficamos por aqui e vamos até o nosso próximo bloco Tenham bons estudos Tchau